Ó, toda história tem sempre alguma coisa por trás, e essa música é do Caio do primeiro disco, Política Sionista. E o Caio do primeiro disco, foi uma lágrima triste, mesmo que o 360 que faz uma馬 e o quebra para pousar, e esseienenho é o quebra, e essa música é a música. Onde a senhora está de uma guerra na vida E a senhora está de torne dentro da vida coughu ariel recebo alquilhama A senhora está tomando sua was¨ A senhora está a acima de milho que dos famores Tô tentando um fanatismo perigioso Cão ativitado, fome tão perigoso Vai a fazer, devem ser com a dor E se devem com a base, militares Hoje a pior é que vai ganhar a vida É a pior é que vai ganhar a vida